Oi meninas, tudo bem? Eu e mais quatro blogueiras, se eu não me engano são quatro, nos juntamos fazer um grupo que a cada semana vai ter um vídeo diferente. Cada semana vai ser um tema diferente que a gente vai escolher e todo mundo vai fazer o mesmo vídeo com a mesma proposta de vídeo. E eu vou deixar o canal delas aqui embaixo, todas elas, pra vocês também conhecerem aí. E o primeiro vídeo que a minha sugestão foi a Nina, vou deixar o canal dela aqui embaixo, é Top 5 de Batons Nacionais. Então vamos lá, eu separei aqui cinco batons pra vocês, de marcas assim, diversas, e vou mostrar, meu sim, tá bonito. Primeiro que eu vou mostrar, não necessariamente gente, é assim, o que eu mais gosto, o que eu menos gosto, porque eles eu gosto de todos, sabe? Eu uso todos, então assim, sabe? Então o primeiro que eu vou mostrar vai ser esse aqui da Jasmine, tá? Ele tem essa cor assim, meio, não sei explicar que cor é essa, meio roxo, ó, tá vendo? Esse aqui é a cor 03, e ele, gente, eu lembro que eu comprei ele, ele foi tipo coisa de 2 reais, coisa assim, muito barata, muito barata, sabe? E eu comprei, eu não sabia se eu gostar da cor, porque pra quem já me conhece sabe que eu não gosto de uma cor muito forte de batom. Mas depois que eu experimentei, eu achei ele tão lindo, tão lindo, eu gostei dele em mim, sabe? E aí eu não parei mais de usar batom escuro. Eu vou tentar fazer aqui, mostrar pra vocês. Ele não é bem roxo na boca não, sabe? Ele fica meio rosa, não sei explicar, ó, é esse aqui, ó. Tá vendo que cor linda, gente? Ele é muito lindo, e ele fica assim, meio cremosinho, sabe? Eu achei ele muito lindo. O outro mais vai ser esse aqui da Dylos, ó. Esse daqui, que é daquela linha mate, esse daqui é o Estérica. Eu recebi ele há pouco tempo da marca, e achei ele maravilhoso, gente. Ele tem essa cor aqui, rosa, ó, mas é um rosa mais pink, tá vendo? E ele também, gente, é muito lindo. E ele é desses mates que não fica bem mate, sabe? Ele fica mais pra cremoso mesmo, mas dura muito na boca, ó, esse aqui, ó. Tá vendo a diferença dos dois? Esse aqui é mais pro lilás, esse aqui é mais pro rosinha, sabe? E eu adoro o batom rosa, e esse daqui eu achei lindo, assim, maravilhoso, combina com tudo. Fica bom pro dia, fica bom pra noite, eu achei ele lindo. E tudo baratinho, né, gente? Que é o melhor ainda, né? Melhor parte disso. O outro é esse aqui da Colos, ó. Eu tava doida por um batom assim, laranjinha, e eu achei esse daqui. Esse aqui é o Coral Chic. Eu acho que ele fica lindo pra pele morena, gente. Fica muito bonito, eu acho que fica cara, assim, do verão agora, sabe? Ó, é esse aqui, ó. Ó, é esse aqui. Tá vendo? Ele é bem coral. E fica também muito bonito. Mas não é aquele coral, tipo, blá, sabe? Aquele coral laranja. É um coralzinho mais fechadinho, sabe? Mas eu achei lindo demais, cara. Eu acho muito lindo mesmo. Eu adoro usar ele pro dia, adoro. E um outro, que na verdade esse aqui eu acho que é um dos que eu mais uso, assim. Que é esse aqui da... Quem disse Berenice, ó. Ele é assim. Esse aqui é a cor Malvelita. Que ele é um marronzinho, ó. Tá vendo? Que quando eu comprei ele, eu tava naquela época de só gosto de batom mega claro. Então eu comprei esse daqui. E ele também fica muito bonito na boca. E eu adoro usar ele pro dia também. Eu acho muito difícil usar ele pra noite. Porque ele fica bem discreto, sabe? Então a noite talvez não vai nem aparecer, ó. É esse aqui, ó. Na minha boca, óbvio, né? Que ele fica, assim, bem discreto. Talvez uma pessoa mais branquinha não fique tão apagada assim. Mas em mim ele fica bem discretinho. E eu acho lindo, assim. Quando eu não quero fazer uma coisa, assim, um batom muito aparente. Eu coloco ele, sabe? Que ele fica perfeito. E todos eles, gente, vocês estão vendo que são... Daquela linha, é daquela coisa mais cremosa. Aquela batom mais cremoso, sabe? Que fica meio assim, ó. Meio brilhando. E por último, que é meu novo xodó, gente. É um batom também, mas é um batom líquido. Não deixa de ser batom até por causa da textura desse aqui. Esse aqui é da Dylos Pro. Ainda não fiz resenha aí do blog. Eu acho que aquele ali quase todo eu fiz resenha. Mas esse aqui eu não fiz ainda, porque é novo. Mas eu já me ajudei por ele. Esse aqui é a cor balé. E é aquele que é assim, ó. Pera aí. Que você olha assim, ó. Ele é que nem um brilho labial, tá vendo? Vem com essa esponjinha, né, e tal. Só que você passa ele... Deixa eu passar um pouquinho aqui. E ele fica total mate. Ele é tipo aquele Red Velvet da Lime Crime. Ele é esse daqui, ó. Ele ainda não secou perfeitamente. Ele demora, assim, uns dois minutinhos pra secar e ficar totalmente opaco. Mate, né? Mas ele... Gente, ele é a coisa mais linda do mundo. E olha como é que ele é pigmentado. Ele é super pigmentado. E olha que eu não gosto muito de batom vermelho. E quando eu coloquei esse, eu me senti, gente. Me senti, assim, poderosa. Você tá vendo? Não, só. Sério. Você se sente, sabe? E fica bonito na boca. Nossa, eu achei maravilhoso. Vou deixar ele secar um pouquinho. Pra mostrar pra vocês como é que fica. De todos esses que eu mostrei, esse da Darius aqui, esse último, é o mais caro, se não me engano. Eu acho que eles chegam uns 15, 18 reais. É uma coisa dessa. Mas ele vale super a pena, gente. Porque é uma cor maravilhosa. Eu também tenho o rosa dele, mas vou te falar que eu preferi mais o vermelho do que o rosa. Acho que é difícil isso, hein. Porque eu acho que não tem batom vermelho nenhum. E ele fica, ó. Ainda tá meio coiso, tá vendo? Olha, gente, que lindo. Ele é muito lindo. Ele é muito lindo mesmo. Então, ó. Meus 5 batons nacionais foram esses daqui, ó. Tem de todas as cores, de todos os gostos. É pra vocês se jogarem aí nas cores. E todos, gente, super baratinhos. Mas é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado dos meus batons. Me falem aí qual que vocês mais gostaram. E eu gosto de todos, gente. Eu tô ficando meio viciada em batom. A hora que eu não era, não, viu? Mas eu tô ficando. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei aqui embaixo pra mim. Se inscrevam no meu canal. E também se inscrevam no canal das outras meninas. Que os links estão aqui embaixo. E me acompanham nas redes sociais. Os links também aqui embaixo, tá bom? Então é isso, meninas. Um beijo. Tchau!